Queria desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo 2024. A gente fica aí na luta para que o nosso Estado, nosso Brasil tenha mais segurança, mais dignidade para as pessoas. Então a gente vem pedir aqui ao Papai do Céu que olhe por nós e que o 2024 seja um ano muito melhor para todos nós carioca, para todos nós brasileiros. É isso, gente. Feliz 2024, Feliz Natal. Um beijo em todos.